Quando a gente sonha, encontra um Brasil ao sol Que nem for lá Bate mais apanhando, mas querendo o sol Que valeu É fome de doer, tem que ser De cascar, faz que eu quer se perder Porque eu quero lá Sim, mas vai saber Fala galera, hoje eu vou estar ensinando essa música do Thier Chama Lugarzinho, vou estar ensinando a tocar ela só com dois acordes, beleza? Então, vamos para o vídeo Fala galera Essa música do Thier, Lugarzinho São usados dois acordes O primeiro acorde que vamos estar usando É o Dó sustenido menor Dó sustenido menor É só você fazer o Ré menor E você voltar a uma casa Dó sustenido menor Vamos estar usando o Dó sustenido menor E o outro acorde vai ser um Sol sustenido Natural Acho que eles usam o C7 aqui Mas vamos usar o Sol sustenido natural Como eu fiz aí na introdução Então vai ser Esse vai ser o tempo, beleza? Que nós vamos estar mudando os acordes aí Beleza? Eu vou estar colocando a música aí Para estar acompanhando E ficar bem melhor Para vocês entenderem o compasso Beleza? Fala galeria do canal Se você gostou desse vídeo aí Tocando em dois acordes Se inscreve no canal Deixa seu like aí Deixa seu comentário Se você quer que eu traga alguma música Vídeo aula Com os acordes, beleza? Que eu vou estar tentando trazer aí para vocês E se você gostou Não esquece de compartilhar esse vídeo Com quem tem vontade de aprender A tocar cavaquinho, né? Falando nisso de aprender Eu vou deixar em cima minha playlist Sobre Aprenda a tocar cavaquinho do zero E eu garanto que esse conteúdo Vai te ajudar bastante Como tem ajudado bastante pessoas, beleza? É gratuito É só você clicar Você vai lá na playlist E vai ter dez vídeos ensinando Passo a passo Como tocar cavaquinho Vou deixar na tela também Meu canal de jogo Passa lá e se inscreve Que vai estar me ajudando muito Beleza? Que Deus abençoe todos E aquele dilema Que todo mundo já sabe Chora cavaquinho!